O baile tá começando E a espiã já vê que vem no clima Ela bota a mão no chão e joga a muda pra cima Ela bota a mão no chão e joga a muda pra cima Ela bota a mão no chão e joga a muda pra cima Ela bota a mão no chão e joga a muda pra cima Ela bota a mão no chão e joga a muda pra cima Ela bota a mão no chão e joga a muda pra cima Botei pra filmar, vou machucar essa piranha Toma Karen, toma! Toma Karen, toma! Toma Karen, toma! Toma, Toma, Toma Toma, Toma, Toma. Toma! A novinha esculaça, a novinha esculaça, a novinha esculaça, a novinha esculaça. A novinha escula A espadinha no chão O DJ do pole vai te chamar pra dança Dança, 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 dança Com a mão tu segura o capão Com a outra mão você segura o las Vim de quatro por quarenta e oito E a favela vai tocar E a favela vai tocar E a favela vai tocar